Há alguns dias o Bolsonaro declarou em uma live que as Forças Armadas haviam levantado dezenas de dúvidas sobre o sistema eleitoral, a Comissão de Transparência Eleitoral, o órgão criado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no final do ano passado para acompanhar o processo eleitoral. Pode lembrar que o general Herbert Portela, indicado pelo ministro da Defesa, o Braga Neto, para a comissão, era responsável pelo envio das questões. Segundo o ministro Barroso, foi rompido um acordo de que tudo fosse mantido em sigilo até a conclusão dos trabalhos e elaboração do relatório final e devido ao vazamento para o presidente, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu divulgar todas as perguntas e respostas. Diz também que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, havia convidado o ex-ministro da Defesa, o general Fernando de Azevedo Silva, para assumir o cargo de diretor-geral do órgão responsável pela operacionalização da logística eleitoral, que já havia declarado anteriormente que as urnas funcionam há 26 anos, nunca tiveram problemas. O general, surpreendentemente, desistiu ontem do convite, alegando razões de saúde, mas as pessoas próximas, informada com a Azevedo e Silva, estava incomodado que o Bolsonaro tinha voltado a manipular os militares e atacar o sistema sem provas. Vale lembrar que o capitão também rompeu o acordo com o Lira, de que respeitaria a decisão da Câmara, que arquivou a PEC do voto do impresso. Os recentes ataques ao ministro Fachin, novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao Alexandre de Moraes, que é o próximo presidente, que deverá supervisionar o processo eleitoral, acusados pelo presidente de tentar torná-lo inelegível na canetada e eleger o outro candidato, que é o Lula. Fecham a leitura de que o Bolsonaro vai amplificar a sabotagem do processo eleitoral, e o Carlos vai comandar o show da ordem nas redes sociais. E a questão pode ficar muito mais explosiva com a confirmação do ministro da Defesa, general Braga, no lugar do Mourão, como vice-presidente, na chapa de Bolsonaro. Depois do Twitter do Vilas Boas, a amelicada volta mais uma vez para o centro do processo eleitoral, lembrando que a Polícia Federal já está engajada na campanha eleitoral. O Bolsonaro vai tentar colocar fogo no parquinho, pode apostar. A noivinha da noivinha do Ristide está bem assanhadinha e mentindo como de costume. A noivinha do Ristide está bem assanhadinha e mentindo como de costume.